Na madrugada de 25 de Abril de 74 dava-se o primeiro passo de uma longa tarefa que era democratizar Portugal e entregar ao povo aquilo que é do povo, a liberdade e o poder. Não estive lá, mas não é preciso lá ter estado para o sentir, não é preciso saber o que é não ser livre para ter a certeza de não querer nunca deixar de viver a liberdade em liberdade. Essa liberdade que é do tamanho de tudo, ainda que frágil e nunca garantida. Com os meus pais, filhos de Abril, aprendi o que era isso da liberdade. Absorbi cada palavra cantada ao som das músicas de intervenção e cada relato sobre este dia. Diziam-me que a revolução lhes tinha entregue a definição do seu futuro e a possibilidade de escolher e decidir. A resignação foi trocada pela esperança, a repressão foi trocada pela liberdade, a ditadura foi trocada pela democracia, a guerra foi trocada pela paz. Os 50 anos deste Abril dos sonhos são a melhor resposta aos 48 anos de ditadura. 48 anos foi muito tempo, mas 50 é ainda mais. É por isso urgente recomeçar e persistir todos os dias para defendermos Abril e o seu legado, um país de todos, justo, despedido de preconceitos e repleto de liberdade. 50 anos de um Portugal renascido com o cravo ao peito. O 25 de Abril é mesmo o dia mais bonito do ano. Por isso importa festejá-lo como se a nossa vida dependesse disso, porque depende mesmo.